Salve, salve pra nós do Paraná que vem a voz É os monstrão que do PR vai vendo rapaz E nós na rara, sempre é louco meu caro Seja nas peças do verde ou nos palito no carro É os guris, cantando pneu, porque se envolveu Tá nos bailes, nos bota, pegar nunca fudeu Cada um no seu corpo, o objetivo é sempre as nós Chegar lindão de golfe, acelerando a XJ Poxa governo, assim cês tira nós Um ano pra que tá o Mizuno, só fode com nós Nós quer que late, o amarelo e no pescoço Tio anti-vip e bright, pá, site dos novos É o sistema, fábrica de cria, bandido Menos cadeia e mais escola, todo mundo sabe disso Doutor, na moral Tôs tentando de atilancha e nós no veneno Só de dar alegria dos outros Nós cai pra dentro, enquadra memo Pega a granada e o som É som de bandido, pra uns verso agressivo Pegu na do PR, mano, flé aperte o cinto É só lojinha, milhão Nos quatro cantos do estado Só bonitão, os plaquenos barbante enrolado Som de quebrada, de crime, de bandido O gangue está maloqueiro, só monstro envolvido Vai pro corre, que é lacoste, pulseira de ouro O que se atravessa é estouro, é apetite bonitão Parnafé, boa sorte Só o banco do passageiro E os quilos do forte Cantou o pix, o dinheiro tá na conta dos bravos É Jack Denos e Xandão Foi do Paraná, São Paulo Tonelada de mato, vários alqueiro que falam É só xíra de a cara, com atenção, metendo bala Tem doleta, cadeia, morte, tudo na praça Por mais que o crime é podre, não admite falhas Daqui vai ter três versões A sua, a minha e a verdadeira Passar por cima da ideia Serve para bandidões Parará teus bonitões Um zigo zigo em mansões, dá menos cadeia E ser aquele que amar o saco na grade É se formar na universidade do crime Lembrar que eu não matei o guarda Que humilhou minha mão só pra honrar a sua farda É complicado, não julgo ele, mas cê tá ligado Se nós se tomba de quebrada, é xíra Essa lojinha milhão Nos quatro cantos do estado Só bonitão Os vaquenos barbante enrolados Som de quebrada, de crime, de bandido Gangsta maloqueiro, só mostram envolvidos Essa lojinha milhão Nos quatro cantos do estado Só bonitão Os vaquenos barbante enrolados Som de quebrada, de crime, de bandido Gangsta maloqueiro, só monstro envolvido Tríplice fronteira, muita história pra contar Só monstro sagrado, seguro pra toa por lá E boca de nobre gersã e macaca alemã Atropela o safado de rã em ponta porrã Até de cabeça pra baixo enxerga o melhor ângulo Em voz do Iguaçu, laboratórios no pântano A ponte é da amizade, mas também das desavenças Pelo poder tropônico que boia na represa E onde cai 10 vai passar 100 Debaixo do nariz da lei até o homem de bem A coca que levou o chorão pra ver o Saddam Hussein Cês sabem onde tem, de onde vem, cês sabem também A calgita é o Uten Só voadora com dois pés, estilo Liu Kang Blasiguaio na baranca, corre para não perder pra picar pau Hoje do pirata lucra com arsenal Se não vim buscar, nós vai chegar Favela do Jupira, Guaíra quer trabalhar Outro patamar, rap real não irá faltar Vim na PR, mano flé do Paraná É só lojinha, milhão, nos quatro cantos do estado Só bonitão, os plaquenos barbante enrolados Som de quebrada, de crime, de bandido Gangsta maloteiro, só mostrão envolvido É só lojinha, milhão, nos quatro cantos do estado Só bonitão, os plaquenos barbante enrolados Som de quebrada, de crime, de bandido Gangsta maloqueiro, só mostrão envolvido É, mano, Guina PR Por aí, os menino tá voando baixo Inverso Records, DJ Coruja Pela madrugada Salve, salve, DJ Samuel Suguiura É Guina do PR, caralho Os cara é brabo mesmo Salve, Coruja DJ Samu E mano flé Inverso Records É o Paraná bonitão E aí É o Paraná bonitão Obrigado.